Todo já sabe, até o jornal já deu Uma notícia importante de um galo que apareceu Se é verdade, perguntou um colega meu Respondi achando graça, pois esse galo sou eu Eu já fui novo, já fui vindo no terreiro Hoje eu sou o galo velho, venho cinquenta janeiro A noite chega, já não vou mais no puer Por encostado na cerca, pertinho do galheiro De manhã cedo eu lamento a sorte minha Os piti não deixa mais eu chegar na paniquinha Eles reúnem e vai formando uma rodinha Só a vantagem que eu levo é apanhar das galinhas Falou um deles pra sua companheirada Falou que não canta mais, para nós não farem nada Não abro o bico pra dar uma madrugada Velho no meio dos morros, só serve de cascoada Um dia até se resolvi ficar valente Por ter pinto na história, deixei galinha doente Você não sabe que nosso sangue é parente Todos novos que existem, dos velhos veem a semente